Raul, quer jogar uma partidinha, não? Não, obrigado, dona Guilmar, eu vou dar uma volta. A senhora me faz um favor, se a Andresa telefonar, anota o número do telefone, que assim que eu chegar eu ligo de pão. Anoto, sim, anoto, tudo bem. Pronto. Eu acho que ele devia ter ido com a Andresa. Que bom que a senhora fez as pazes com ele, não é? É, o que é que a gente não faz pelos filhos, não é, Francisca? Depois a Andresa já sofreu demais. Eu sou testemunha disso. Até Sutiã ele encontrou no bolso dele. Sutiã. Que tal uma calcinha? Calcinha. Francisca. Acabou de ter uma ideia maravilhosa. Posso saber? Não. Mas eu vou ganhar este jogo. A vitória vai ser minha. 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 Mas não saiu mesmo. Você não saiu a seu pai de jeito nenhum. Eu duvido que ele me deixasse dar um passeio sem ele. Mãe, quem acha o Raul em paz? Ele já tá com a cabeça quente. Não bota mais lenha na fogueira. Eu só estou falando a verdade. Olha, a ocasião faz o ladrão, viu? A senhora tá querendo insinuar o quê, mamãe? Eu? Eu não tô insinuando nada. Eu tô dizendo com todas as letras. Você presta atenção, hein? Isso não é maneira de agir de um marido que gosta da sua mulher. Mamãe, não se mete. Mas medo sim. Eu tenho mais experiência que todo mundo. Eu enxergo mais longe que vocês todos juntos. Mamãe, eles não foram sozinhos. Aquela menina, Margarida, foi com eles. Ana Maroca, a Andresa, ela tem a cabeça no lugar. Ela não ia trocar o Raul por um pião, né? Isto é que eu não sei. O que é, mamãe? A senhora tirou a noite pra quê? Pra me provocar? Tá gostando? Eu não tô gostando de jantar assim. Ah, não, senta aí, Raul, Raul. Ô, Raul, que horror. Você fica me focar, Ana. Senta aí, que coisa. Você gosta? Tem mais arroz? Não. Tô falando que é pra você não cometer o mesmo erro que já cometeu. Porque você sabe que errou, né? Esse pião, meu filho, está ganhando terreno, né? Romântico como ele só. Caixas e mais caixas de pétalas de rosa. Além do carro, do carro. Porque não é todos os dias que se dá um presente desses, não é? E mulher, meu filho, adora essas coisas. Mamãe, ele quis ser gentil. Retribuído daquilo que a dona Guilmar fez por ele. Gentil demais pro meu gosto. E se você quer saber, eu não tô acreditando nessa mudança da tua sogra, não. Mamãe, você quer parar com isso? Você não percebeu que tá atormentando o Raul? Não, deixa, deixa, Estela, deixa. Mamãe, olha pra aqui. É Raul. Você tá me achando com cara de quê? De Cristo? Você me pegou pra Cristo? Não, não vou ficar, não. Me desculpa, eu não vou ficar aqui, não. Tchau. Que isso? Tchau. Raul. Tá certo, ele tem razão. Tchau, Raul. Francamente, mamãe. Viana, não adianta ficar me fuzilando com esses olhos, não, porque eu não tenho medo de cara feia. O que eu disse, eu sustento. O irmão de vocês está virando um bocó. Um perfeito idiota na mão daquelas duas. Olha, o jantar tava uma delícia, mas eu também tenho que ir. Já deve ter terminado a reunião do Alberto. Estela. Fica calma. Eu vou falar com o Tato amanhã outra vez. É um palpite, mas eu acho que ele sabe mais do que contou. Com ódio dos maiores. Eu tô com tanto ódio, você nem imagina. Eu tô com o Tato amanhã outra vez. Eu vou deixar o Tato amanhã. E aí E aí Obrigado.